Fala meus queridos, tudo bem por aí? Por aqui está tudo ótimo, estamos jogando aqui o Beta do Trono em Liberty E para quem não me conhece, eu sou o Lucas Legend, aqui no canal nós falamos sobre MMORPG E no vídeo de hoje, nós damos uma pausinha aqui no Beta, tá? Para trazer a atualização, né? Um pedaço da atualização, né? A gente vai fazer mais vídeos com mais detalhes sobre o que está chegando E o que está por vir, né? Para o Trono em Liberty A gente está jogando no coreano e pausamos aqui para jogar o Beta Porém, está rolando muitas notícias por lá, né? Inclusive, nesse mês de julho, vai chegar uma atualização de skills Mas antes de começar o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal Deixar aquele joinha para fortalecer e sua opinião, né? Que é o mais importante Então, vou dar uma pausa aqui no jogo e a gente vai trocar de tela para a gente conferir, tá? Eu já deixei aqui a página aberta do vídeo no YouTube Que rolou a live logo cedo hoje Hoje, sexta-feira, dia 19 Tem um fuso horário aí, né? Mas vamos lá Deixa eu trocar aqui a câmera para a gente ver Essa live eu pausei e foi só de uma hora Mas tem um highlight aqui muito importante Para a gente ver junto Aqui, galera, dá só uma conferida nas novidades que chegaram aqui Eu vou dar um play Mas foi uma live bem relax, né? E aqui, eles informam, né? Que vai haver uma aba nova no layout de skills Onde iremos abrir, né? Essa parte de especialização Para cada skill de cada arma E olha só como é que ficou Você vai ter uma pontuação Para você distribuir, como a gente falou anteriormente, né? Nos outros vídeos E isso vai personalizar ao máximo Depois vocês deem pausa aí Para vocês darem uma olhada Mas dia 24, tá? Próxima semana A gente vai trazer aqui o vídeo Com um preview de cada skill, ok? Porque ainda não tem como a gente testar Mas vai chegar ainda no mês de julho Aqui no servidor coreano E olha só que foda, turma Além de você mudar as habilidades, né? As funções das skills Ela também aumenta o range Ela também muda também o ícone Tá? Olha só o número 5 da barra do jogador Tá totalmente diferente É meio que uma skill nova, né? Pra mim é uma skill nova Você personaliza tanto Que ela muda até a foto Olha só como ficou agora Muito foda E você também pode personalizar Pra ela ficar sem cast E mais pra PVP, né? Pra ter mais mobilidade Eu achei fantástico E existe uma pontuação limite Ele gastou ali em cima 18 pontos Então eu achei no total São 100 pontos, né? Pra você distribuir Aí você vai escolher Como é que você vai montar a sua build Olha só As skills que ele não mexeu Fica com um pontinho ali pra cima Pra ele adicionar ou não Mas ele só tá mexendo na primeira mesmo Olha só essa habilidade Como era antes Do espada e escudo E olha como ficou depois Completamente o Capitão América, né? Muito foda Como era antes Esse golpe do espadão E depois Agora ele congela Tem uma habilidade de gelo A daga Aumentou o range E ela ricocheteia, né? Ficou com raio agora Nossa Então não vai ficar apenas pra Eles tão tentando Ver essas funções Né? Que tem do clima Pra afetar todas as classes, né? Olha, trocou meio que o elemento Muito foda Trocou pro elemento de raio Então isso não vai ser mais exclusivo dos magos Essas que o Kien Shimana Puta que pariu Olha isso aqui Vai soltar raio em área Enquanto você enche sua mana Nossa Que foda, né? Esse skill também era foda usar E os mob te batendo Né? Você não tem nenhuma função Só enchei mana Olha o furacão disso aqui, mano Eu tinha pausado antes Pra ver com vocês, né? Inclusive a gente vai abrir live Daqui a pouco Pra jogar Mas eu tive que mostrar isso aqui antes O range da cura aumentou Olha só Muito foda Espadão Caramba Dando gelo e raio Ao mesmo tempo Olha isso aí Caralho O tanque tá muito forte Vai ficar muito forte Mais do que já é, né? Mais skin em área Pra crossbow Olha o chão de lava Nossa, foda Olha isso aí Chuva de meteoro, mano Esse furacão ficou muito bom Esse furacão ficou muito bom Esses mobs são do mapa novo, né? Muito foda, turma Muito foda, turma É, aqui já acabou Tem mais coisa aqui na live pra gente mostrar Mas esse vídeo vai ser somente Apenas sobre as skills Rolou também Rolou também algumas outras notícias Então, um abraço, turma Tamo junto E até o próximo vídeo E o link Os links estão todos aqui abaixo Na descrição Valeu